Olá a todos, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. O Caio já está reprovado. Então, queria agradecer a vocês, a presença cativa de vocês. Enfim, vamos dar prosseguimento aqui a mais uma das nossas aulas. Lembrando que, na semana passada, a gente começou a falar sobre o processo de maturação dos indivíduos de, vamos dizer assim, da primeira fase da vida adulta, da fase adulta jovem. Então, a gente viu lá alguns aspectos dos... Ixi, eu estou gaguinho hoje. Dos demais domínios que a gente desenvolve, desde o domínio motor, domínio social, domínio afetivo, domínio sociocultural. Enfim, e a gente viu como é o desenvolvimento dos indivíduos quando se torna nessa fase, nessa faixa etária adulta, dos 20 aos 40 anos, a fase adulta jovem. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho uma fase que a gente vai chamar de fase da... de adulto meia-idade. O que é essa história da meia-idade? De acordo com as classificações que nós vimos, a meia-idade inicia-se a partir dos 40 anos e vai até os 65 anos. E aí, gente, dentro desse aspecto, dessa divisão, dessa faixa etária, também o indivíduo, ele passa por algumas modificações. Lógico que, como foi bem citado, como foi bem respondido na aula passada, essas fases de desenvolvimento, estando na fase adulta, ela já demora um pouco mais, até por conta da estabilidade que o indivíduo tem na sua vida normal. Então, há pouco desenvolvimento, vamos dizer assim, numa fase mais curta. Os processos de desenvolvimento e de maturidade infantil, desenvolvimento e maturidade infantis, melhor dizendo, eles são mais latentes numa fase curta, enquanto que, na fase mais adulta, existe uma certa estabilidade. E, com o passar do tempo, logicamente, esses domínios vão sendo potencializados, mas, com a evolução disso, com certeza, como todos nós sabemos, a gente entra numa fase de declínio, de acordo com o que prega a literatura. E esse declínio é um declínio natural, é um declínio normal, fisiológico, até porque, fazendo de conta que nós somos uma máquina, nós somos um carro, por exemplo, e as máquinas, elas se desgastam as peças, só que a gente, e aí, quando ela se desgasta, por exemplo, a gente vai lá e troca, só que nós, humanos, a gente não pode fazer trocas de peças, a gente não tem como fazer isso. Mas a gente tem como viver bem com essas peças que já estão gastas pela idade. Então, dentro de um aspecto do domínio sensorial e domínio cognitivo, falando um pouquinho sobre o domínio sensorial, com o passar do tempo, perda de visão e audição vão se acentuando. Então, assim, como eu já estou nesse processo aí de meia-idade, como eu já alcancei os meus 44 anos, e daqui a alguns dias, vou entrar nos meus 45, lembrando que meu aniversário é dia 12 de junho, viu? Estou aceitando aí presentes. O meu está mais perto, professor. Quando é o teu? Dia 6. Opa! Então, meu aniversário é 12 de junho, né? Dia dos namorados, aceitando presente, etc. Vou fazer uma festa coletiva, então. O meu é dia 9. É, show. Então, assim, e aí, por volta, mais ou menos, como eu já estou nessa, já vou completar os meus 45 anos, eu entrei literalmente nessa fase. Está aqui o meu, o meu presente da pandemia, o presente que a pandemia me deu, par de óculos. Par de óculos, não, né? É, o par de óculos. E por que isso? Porque com a nossa musculatura, né? Musculatura dos nossos olhos, elas vão se desgastando ao longo desse tempo. São 45 anos direto, diuturnamente, né? Sofrendo alguma forçação, né? Sofrendo lesões, sejam lesões físicas, ou, né? O cisco, um raio de sol, etc. Ou lesões químicas também, né? No caso de um colírio, alguma coisa que a gente possa colocar, né? E aí vai, esses músculos, esse músculo, ele vai se desgastando. E até quando vocês estiverem estudando a biologia, né? Na parte da citologia, vocês vão perceber que existem algumas células do corpo que são células que têm, que as células do corpo, elas têm uma vida útil, né? Seja ela uma vida útil mais, mais rápida, né? Vamos dizer assim, como, por exemplo, as células, as hemácias, né? Elas têm uma vida mais curta, dura em média de 120 dias, né? Como algumas mais perenes, um pouco mais perenes, né? Como, por exemplo, as células dos nossos olhos, vamos dizer assim, e elas vão se renovando mais lento. E diferente, por exemplo, das células do sistema nervoso, que elas, sim, elas não se regeneram, né? E elas são células para sempre, né? Vamos dizer assim. Enfim, e daí, nesse sistema, nesse sistema sensorial, né? Nesse, nesse, nesse domínio sensorial, tá? Células, né? da visão e células também, e até mesmo a musculatura auditiva, elas vão perdendo as propriedades, né? As vibriças, né? As células que detectam os sons, por exemplo, elas vão perdendo, principalmente quando a gente escuta, né? Muito, e a gente usa muito fone de ouvido, como, principalmente nessa pandemia, né? Nesse processo de aulas remotas, a gente está sempre, com fone de ouvido, ou até mesmo sofrendo essa lesão, dessa luz, né? Seja do celular ou seja do computador, né? E aí, a gente vai declinando. E aí, o que acontece? Muitas pessoas passam a usar óculos por volta dos 45 a 50 anos de idade presente. Tem pessoas que começam a ter esses tipos de lesão, manifestar, né? Esses tipos de lesões bem antes, né? Mas, a maioria, né? A média da população que nunca usou óculos, por exemplo, como eu, começa a usar a partir dos 45, né? 45, 50 anos de idade. E daí, como a gente está falando sobre o sistema cognitivo também, né? O domínio cognitivo, essa cognição, ela se aplica a resolver muitas demandas da vida diária. A gente estava falando agora há pouco, né? Sobre a minha função, né? Uma das funções que eu exerço lá na Unip, aqui na Unip, né? Melhor dizendo, é a função de coordenador de estágio, né? Então, a gente está trabalhando diuturnamente, né? Para colocar os alunos em campo, estagiar, principalmente alunos do sétimo semestre, para que eles já possam se formar agora, se Deus quiser, ao final do ano, né? E daí, é uma responsabilidade grande, né? Na vida acadêmica de vocês, né? Estava falando daqui a pouco, daqui a pouco, daqui uns dias, são vocês que vão estar entrando nesse, nessa vida, né? De estágio, de estágio, né? Ao mesmo tempo em que eu estou aqui com vocês, aqui, falando sobre essa disciplina, né? De crescimento e desenvolvimento humano, paralelo a isso, também estou aqui com o meu celular, né? Resolvendo algumas, algumas questões também, no, né? Logicamente, agora não, agora eu estou focado na disciplina, enquanto isso, estou recebendo várias mensagens aqui, inclusive, desses alunos estagiários, né? Também recebendo mensagens dos meus alunos da escola, né? Da qual eu estou terminando de preencher aqui os diários virtuais, que a gente já está encerrando a segunda etapa, mas, ao mesmo tempo, também tem a minha vida pessoal, né? Minha vida familiar, né? Também tenho que dar assistência ao meu filho, que mora com a mãe dele, né? No outro bairro, enfim, conta para pagar, enfim, muita coisa. Então, com o passar do tempo, a gente entra naquela filosofia do Homem-Aranha. Vocês sabem, né? Qual é a filosofia do Homem-Aranha? Sim ou não? Não, qual é? Não, não. Filosofia do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, quanto mais a gente cresce socialmente, academicamente, profissionalmente, mais responsabilidade a gente vai adquirindo, né? Mas, tendo que adquirir, senão, os castelos, os castelos viram, os castelos que deveriam ser fincados em rocha firme, acabam virando castelo de areia. E aí, a gente não produz nada, não cresce nada na vida, né? Enfim, e essa continuidade, né? De atividades intelectuais, contribui para a manutenção de um desenvolvimento cognitivo ativo. Ou seja, graças a Deus, né? Posso até sofrer desse mal um dia, porque a futura a Deus pertence. Mas, quanto mais ativo for o teu cérebro, né? No aspecto cognitivo, menos problemas você pode ter, né? Como, dessas doenças, como Alzheimer, como demência, né? Ou outras doenças degenerativas do sistema nervoso central, né? Então, assim, uma das coisas também que as pessoas gostam muito de realizar recreativamente, é o preenchimento de palavras cruzadas, né? Para poder ativar mais o fogo cérebro e tal. Eu gosto de palavras cruzadas também, mas eu também gosto de, não sei se vocês já viram aquele livrinho dos pontinhos, e aí você vai ligando os pontinhos, então, enfim, tem um monte ali que tem 10 mil pontos para ligar. É cor de férias, né? Quando a gente vai brincar um pouquinho nas férias disso aí. Quando a gente tem férias, né? Ok, gente, até aqui, tudo tranquilo. Ok. Muita gente, muita gente, muita gente aí já está se visualizando ou está comparando com a vida cotidiana. Certeza. Então, vamos lá. quando a gente entra no domínio físico, né? Quando a gente entra no domínio físico, a gente percebe quanto mais, né? À medida que o tempo vai passando, a gente acaba perdendo, tem uma tendência, né? De perder massa magra, né? Existe uma tendência de perda de massa magra. É por isso que a atividade física, ela é bastante, ela é muito importante, principalmente nessa fase, nessa faixa etária, né? O sedentarismo nessa faixa etária é extraordinário, certo? Mas é muito importante que o indivíduo, ele pratique uma atividade física, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, certo? Para que, e a gente, e a gente sabe que a atividade física, ela faz bem à saúde, né? Atividade física, ela promove uma regeneração maior de células, né? Ela promove também uma maior eficácia e eficiência do nosso sistema imunológico, né? Enfim, e a gente só tem aqui se eu for citar aqui os benefícios da atividade física, eu vou passar aqui o resto da aula, né? Mas, como a gente está falando aqui no texto, né? Existe uma perda de 10 a 30% das principais, os principais sistemas biológicos, né? Comparado com o adulto jovem. Então, logicamente, com o passar do tempo, a gente entra nesse declínio, existe um declínio também hormonal, existe um declínio, enfim, de vários, vários aspectos, né? Que acabam prejudicando e dificultando principalmente as funções, né? Fisiológicas, vamos dizer assim, do indivíduo dessa idade, né? Entre 40 e 65 anos, tá? A gente começa a ter perdas funcionais, né? Em relação, e também está relacionado, e essas perdas funcionais estão relacionadas muitas vezes, infelizmente, com maus hábitos da vida, né? Como fumar, né? O uso de cigarros, né? O consumo de bebidas alcoólicas, né? O sedentarismo, então, isso aí, ele vai estimulando, né? Cada vez mais, se a gente já tem um declínio fisiológico com relação à idade, isso vai acabar potencializando esse declínio. E aí, muitos indivíduos dentro dessa faixa etária, entre 40 e 65 anos, morrem com câncer, algumas doenças cardíacas, né? AVC, tá? Acredito que muitos de vocês tenham perdido, tirando esse processo agora da pandemia, porque a pandemia é um negócio que é exceção, né? A gente teve muitas perdas de várias pessoas, de faixas etárias diversas, né? Mas, tirando esse processo aí da pandemia, né? Existe um índice muito grande, muito elevado de pessoas que morrem muito jovens, né? Com 40 anos de idade, 45, 50, 60 anos de idade, né? Tendo ainda uma vida ainda longa para seguirem, né? Então, aí você vai começar a ver o histórico do indivíduo, tá? Raros são os indivíduos que chegam a óbito dentro dessa faixa etária, que são, que vivem uma vida saudável, né? Que essa vida saudável, um cara que pratica atividade física, que não tem vícios, né? Que dorme cedo e se alimenta bem, né? Infelizmente, a gente também tem o mau hábito de nos alimentar muito mal, né? Tem gente que faz, por exemplo, de miojo uma refeição, tem gente que faz de um, de um, de um, é, de um, panelada, buchada, sarrabulho, um meio de, de, um prato diário, né? E aí, isso chega, quando chega no, no organismo, que o organismo vai começar a absorver os nutrientes, começa a absorver também, ah, os, as coisas ruins que vão, que vão, é, agregado, né? A esses alimentos, que são as gorduras, e essas gorduras, elas vão começando a saturar dentro do, dentro do sistema circulatório, acabam criando placas de ateroma, e daí o indivíduo, ele tem possíveis, e seríssimos riscos, né? De ter algum infarto agudo no miocárdio, né? Ter algum tipo de, de doença relacionado à alimentação, né? Também, certo? Nessa faixa etária também, é comum, né? Pode ocorrer, né? Casos com osteoporose, né? Que é comum nas mulheres, infelizmente, às vezes, as mulheres, elas entram nesse processo de osteoporose, até mesmo por um, por uma, uma, menopausa, né? Vamos dizer assim, uma menopausa ante, antecipada, ou então, menopausa, que não era pra estar ali naquela faixa etária, né? Mas é um problema hormonal, e aí tem que ser regulado, irregularizado isso aí, com um endocrinologista, né? E daí, pra poder rever essa situação de reposição hormonal, etc., tá? E também, tá atrelado também algumas, algumas perdas, né? De vidas, em relação à taxa de mortalidade, que é maior nos homens, né? E daí, eu vejo, por exemplo, eu sou fã de, daquelas pegadinhas, né? Aquelas pegadinhas de, de, de coisa e tal. E, enfim, aí eu, eu, eu baixei aquele aplicativo, né? Aquele, kawaii, e daí eu bolo de rir das, das pegadinhas, mas eu vejo cada coisa, que eu fico pensando assim, Jesus, que, o cara, como é que o cara tem coragem de fazer um negócio desse? o indivíduo que ele leva a risco a própria vida, né? Com certas coisas, com, tipo, pular de um prédio pro outro, sei lá. E daí, acontece, ele mesmo leva a risco, né? A própria vida dele. Ok? Ok? Ok. 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 Pronto. Então, vamos lá. Dando continuidade aí, nosso... Só um minutinho, gente, por favor. Deu certo. Então, assim, como a gente estava falando, né? Sobre essas mudanças, né? Do desenvolvimento no domínio físico, né? Existem algumas mudanças também dentro do aspecto sexual, né? Quer queira, quer não, o sexo na vida adulta torna-se uma função fisiológica também, né? Muitos levam até mesmo a uma necessidade fisiológica, né? Levam como isso como uma necessidade fisiológica e até um vício também, né? Tem gente que se vicia em sexo, né? São os ninfomaníacos, mas, enfim. E daí, o que que ocorre? com o passar do tempo também, a importância da mulher ter um acompanhamento com o seu ginecologista, né? E o homem também com o seu urologista, né? Para que haja um acompanhamento, né? E aí, a mulher frequentemente fazer as suas, fazer as suas consultas, né? E com o passar do tempo também, inclusive indivíduos que que perdem, perdem, como a gente estava falando ontem, né? Os aspectos hormonais e daí a maioria das mulheres, inclusive, entram num aspecto de reposição hormonal, né? Assim como homens, homens, né? Existem homens também que entram num aspecto de reposição hormonal, né? As mulheres também, tomando alguns medicamentos, né? Para estimular a produção da progesterona e assim como homens também, tomando alguns medicamentos, alguns na produção da testosterona, né? E daí, dentro desse desenvolvimento, desse domínio sexual, existem, existe, né? uma queda natural da libido, né? Então, às vezes, até mesmo o cansaço do dia a dia, a rotina do dia a dia vão estimulando você a ter um pouco mais de reserva na sua vida sexual, a procurar menos o seu parceiro, a cansar mais, a ir dormir mais vezes cansados, né? inclusive marcar na agenda o dia certo para poder mudar a relação, etc. Enfim, cada casal aí tem uma... Eu já vi de muita coisa, né? Mas, enfim, mas aí a gente tem isso fisiologicamente explicado por conta também da queda da produção dos hormônios, né? Então, assim, na mulher, quando ela já inicia esse aspecto da menopausa, né? Existe um, naturalmente, como a gente está citando aí no texto, a secura vaginal, alguns calores, né? Até a menopausa que entra na... que termina, né? A sua capacidade reprodutiva. E aí, se não existe a produção de progesterona, né? Já se torna um pouco mais complicado o estímulo da libido e até mesmo a necessidade sexual. Em homens, né? Chegam até esse problema aí da testosterona, chegam a ter ereções menos frequentes, né? Uma recuperação pós-ejaculação mais demorada, ou seja, pós-ejaculação, ao invés de você recuperar isso 10, 15 minutos, você vai recuperar isso por 2, 3 horas depois, né? Existe um risco, né? De disfunções eréteis mais frequentes, né? E daí, a perda também da qualidade tanto dos espermatozoides como da qualidade também dos óvulos que são produzidos. Então, as células também reprodutivas, elas vão perdendo a sua qualidade, certo? Parece assim um coisa, né? Um apocalipse humano, né? Mas tem coisa boa também, viu, gente? Tem só coisa ruim, Então, dentro desse desenvolvimento motor ainda, existem alguns declínios na capacidade motor, como coordenação de multimembros, né? O timing coincidente, etc., tá? Além do que as habilidades motoras também, elas podem se manter no que se refere ao padrão motor de movimento. Contudo, haver maior lentidão na execução e diminuição de força. A gente viu, né? Alguns dias atrás, algumas aulas atrás, a gente viu o padrão de marcha, né? Que ele vai se declinando com o passar do tempo. Ao invés de você ter uma passada mais vigorosa, né? Com o passar do tempo, você vai tendo uma passada mais lenta, ao invés de você ter uma fase de impulsão e uma fase de balanço, né? De membros inferiores mais rápida, então, você tem uma fase de apoio, né? Com os dois pés e não apenas só com o pé. A gente viu isso aí alguns dias atrás no padrão marcha. Lembram disso aí? Sim ou não? Hoje eu estou... Não entendi, repita aí, professor, por favor, não entendi. Pois é, hoje eu estou me sentindo assim, dando aula sozinho. Então, assim, eu estou falando sobre a a marcha, né? padrão da marcha. A gente estava falando aqui que, com o passar do tempo, a gente vai tendo um declínio nas habilidades motoras, né? E, dentro desse processo, a gente viu, no outro dia atrás, o padrão marcha, né? Em relação à qualidade da passada. A gente viu que, com o passar do tempo, a gente diminui um pouco essa fase de apoio, de apoio apenas com o pé, né? E já vai tendo apoio com os dois pés, e a amplitude da passada diminui, a potência da força, né? Que você utiliza para... Professor, tudo da gente muda. Com o passar dos anos, a velhice, tudo a gente muda, o reflexo, a gente não tem mais o mesmo reflexo. Exatamente. perda de funções, né? Perda de funções, como a gente estava falando aí. Existe um declínio nas funções vitais, né? Com o passar do tempo. Até porque, como a gente, como eu estava introduzindo a aula, a gente vai usando isso todo dia. Então, um dia, a gente vai, acaba desgastando esse processo todo. Mas, lá no final das contas, eu vou já dar um remédio para isso, viu? Por diga, qual é? Daqui a pouco, eu digo, lá no slide 10, agora que a gente está no 6. Então, assim... Pois eu vou logo olhar aqui no meu, que eu tenho impresso. Poxa curiosa mulher. Então, vamos lá. Dentro de outros domínios também, a gente viu domínio físico, domínio motor, e aí a gente entra agora no domínio emocional e também domínio sociocultural, certo? As variações interindividuais, né? Ainda são grandes. E a história de vida de cada um também, né? Veja que você já viveu muita coisa, já viveu 40 anos. então, se eu for colocar aqui num livro o que eu já vi, meu amigo, foi muita coisa. Se eu colocar no livro aqui o que eu já vivi e o que eu já fiz, meu amigo... dá uns cinco livros, né, professor? Olha, eu não sei se cinco, não, mas no mínimo, no mínimo, porque, assim, eu costumo dizer, não, depois eu digo isso aí em off. Em off, eu digo, eu faço um relato, mais ou menos, da minha vida. Eu nunca fui, eu nunca fui, eu nunca fui, agora, graças a Deus, eu estou me aquietando por conta, né, casamento, família e tal, mas eu tive uma vida agitada, muito agitada. Professor, professor, eu fui, eu fui jovem, né, enfim. Homem é bom, viu? Só para começar, só para vocês terem ideia, normalmente, as farras começam nas sextas-feiras, as minhas, as minhas começavam às quartas. de quarta-feira eu já começava, só para você ter ideia. Mas, enfim, e aí vai, né? Então, assim, as construções de histórias de vida também vão acontecendo, né, de modo que você vai aumentando o seu domínio emocional e sociocultural, né? E aí, na verdade, eu não digo que isso é um declínio, eu acho que isso é uma evolução, ou então, alguma estabilidade nesses domínios emocional e sociocultural, né? Então, existem algumas modificações, algumas pessoas mudam o seu estado civil, né? Outra hora, você era casado, depois, tem uma questão, entra uma questão de divórcio, que isso acontece, não é natural, mas é comum, né, de acontecer o divórcio nessa faixa etária entre 40 e 65 anos, coisas que vão se agregando, né? Só que é aquela gotinha que vai caindo e um dia aquela gota espalha tudo, enfim, convivência é um negócio que é complicado, né? Quem é casado aí sabe. Então, questão também dos filhos que você não tem mais, que eles não têm mais a sua dependência, né? os filhos já grandes, já têm sua própria vida, né? Eles já têm a sua própria independência, já vivem só, enfim, chegam os netos, né? E você não é mais apenas papai, você agora é papai ao quadrado, né? quando ocorrem também dessas saídas, dessas questões todas, a sua incorporação em grupos, né? E a gente volta à fase tribal, certo? A gente volta à fase tribal, aquela fase tribal que você tinha na adolescência, de você se juntar aos seus semelhantes, acaba ocorrendo também nessa fase de meia-idade, a gente acaba juntando, galera que junta o coroal, né? Vamos dizer assim, os coroas do racha, os coroas do baralho, os coroas da sinuca, os coroas da pracinha, enfim, e daí juntam em forma de grupos, né? E esses grupos, eles têm uma longevidade, né? Esses grupos, eles têm uma longevidade grande, muitos deles, por volta também dos 40 até os 65 anos, eles mudam de profissão, né? Às vezes, ocorre, ocorre muito com professores, né? Dessa mudança de profissão. Alguns, por exemplo, eu tenho colegas que são professores e também são advogados, né? Por exemplo, eu vejo dentistas que, quando chegam nessa fase, também, eles fazem, vão para outra profissão. Eu tenho um colega meu que era dentista e virou engenheiro, né? Com 40 anos de idade, ele entrou na faculdade e se formou em engenharia e agora toca o escritório dele lá de engenharia. Enfim, encheu o saco disso, né? De algumas profissões. E aí, essa rotina também, você acaba divorciando também da própria profissão que você tinha, né? Eu, particularmente, vou fazer agora no dia 5 de agosto, vou fazer 26 anos que eu sou professor. Tem uma hora que cansa, né? Mas, quando a gente faz de gosto, né? Esse cansaço, ele é revigorante. Eu digo que eu trabalho eu não trabalho, eu me divirto, né? Eu me divirto dando aula. E eu acho que tem que ser dessa forma, né? Muitos, por exemplo, tinham grandes casas, né? Grandes casas, porque tinham esposa, filhos, né? Dois, três, quatro, cinco filhos e tinha uma casa grande. E, de repente, você começa a cansar de limpar aquela casa grande. E daí, você vende a casa e compra um apartamento menor, até porque, até porque, agora, agora, com a independência dos filhos, né? Só está vivendo você e a sua, a sua esposa, né? Enfim, e aí, começa a ter outras rotinas, né? Começam a, por intermédio, também dos grupos, né? Da proximidade dos grupos, acabam, por exemplo, visitando outras igrejas, né? Acabam se tornando crentes em outras crenças, né? Enfim, e acabam tendo uma rotina diferenciada. E aí, existe um upgrade, né? Vamos dizer assim, nesse domínio emocional e do domínio sociocultural também, tá? Por outro lado, né? Por outro lado, principalmente as pessoas que não têm um bom convívio social, acabam tendo problemas, né? De ansiedade, de depressão, e isso é muito perigoso, né? Porque pode levar esse indivíduo, até mesmo, muitas vezes, ao suicídio, né? Então, às vezes, pode ocorrer, infelizmente, é comum, não é tão raro de acontecer, que indivíduos que têm uma vida solitária, uma vida depressiva, né? Entram num ritmo, assim, de drogas, né? E aí, acabam entrando pelo caminho sem volta, e, infelizmente, a luz no fim do túnel para eles é o suicídio, né? Por conta desse problema de ansiedade, depressão, etc. Tá? E aí, como a gente, os psicólogos chamam, né? A síndrome do ninho vazio, né? Porque ou se divorciou, ou então chegou até a ouvir o vez, né? E não não tiveram outro relacionamento, né? E aí, nesse processo todo, existe uma uma depleção, né? Hormonal, até porque você não tem mais aquela aquela libido, né? Sexual, você não tem mais estímulos e prazeres, né? Porque você vive só. Endorfinas também já era, porque você não tem mais prazer, ou não tem mais certas necessidades, isso aí é muito ruim pra um indivíduo. Mas podem ser reversíveis, certo? Podem ser reversíveis. Como, como, como é que existe essa reversibilidade, vamos dizer assim, né? É, pode fazer o uso de medicamentos, né? É, o que não é tão legal, porque a maioria deles são medicamentos que estimulam o sistema nervoso central, e esses estímulos do sistema nervoso central, muitas vezes, é acometido de algumas drogas, né? É, mas, mas, contudo, todavia, como eu tava falando pra Fernanda, existe um remédio pra isso, né? Um remédio bastante natural, que é a prática da atividade física, e a prática da atividade física. Eu calculei se fosse isso, porque quando a gente pratica exercício físico, né? Libera, melhora tudo, né? Na realidade, né? Sim, com certeza. E por que que a gente, por que que eu falei disso tudo, tá? E esperei essa cereja do bolo pra falar da prática de educação física? Porque é a profissão que vocês escolheram, certo? É a profissão que vocês estão agora, né? Nesse momento, almejando se formar, e eu já falei aqui, inclusive, sobre estágio, né? Estágio é um processo que antecede a nossa vida profissional, e que muita gente não se interessa de trabalhar dentro dessa faixa etária, né? Entre 40 e 65 anos. E eu digo que vocês estão perdendo muito dinheiro. não sou coach, não, mas vocês perdem muito dinheiro. Por quê? Porque dentro dessa faixa etária, a maioria das pessoas não são de modinha, né? Não vivem de modinha, não vivem de aventura. A maioria dessas pessoas que chegam a procurar um sistema personalizado de treinamento, né? Já tem a sua estabilidade, né? como a gente vai falar aqui agora, em relação ao aproveitamento do tempo, ele é diferente do que antes. Existe uma estabilidade financeira, né? E que essa estabilidade financeira, ela pode te custar, enquanto profissional, né? Profissional de educação física, uma grana legal. Imagina só que um indivíduo que vive dentro dessa fase grupal que a gente já ia falar, né? Vamos dizer que ele tenha, vamos dizer que ele tenha um grupo lá de cinco indivíduos, tá? Um grupo lá de cinco indivíduos, que é o grupo dele. Cinco amigos aí de trabalho, enfim, que estão envelhecendo juntos, tá? Esses cinco indivíduos aí, cada um pagando, quinhentos reais por mês, certo? Vamos dizer uma média para começar, né? Entre quinhentos a setecentos reais por mês, por um sistema personalizado, trabalho de grupo, tá? Vamos lá, quinhentos reais por base, por baixo, cinco vezes cinco dá vinte e cinco, então tá dois mil e quinhentos reais que você tem ali em uma faixa de tempo do dia, né? Livre, por quê? Porque eu tenho aquele grupo, só que aquele grupo ali conhece outro grupo, então você tem, por exemplo, um grupo de cinco pessoas num horário de, vamos dizer, de seis até as sete e meia e outro grupo de oito até as nove e meia, são dois grupos, então você tem ali por mês, né? Tirando quinhentos reais para cada grupo, de cada indivíduo do grupo, então eu tenho cinco mil reais no mês fácil e esses cinco mil reais eles são, eles têm uma longevidade, por quê? Porque são indivíduos entre 40 e 65 anos, a maioria deles já tem a sua vida estável, Já tem a sua vida estabilizada, eles não sustentam mais crianças, né? Não pagam mais escolas para filhos, nem tem gastos, né? Com supérfluos, né? Muitos deles têm uma vida bem regrada, inclusive, e as únicas atividades que eles fazem, por exemplo, é fazer uma dança, vão ao teatro, cinema, gostam de tomar ali a sua cervejinha, né? Enfim, uma vida social bem mais tranquila do que ele tinha na fase adulto-jovem, concordam ou não? Sim ou não? Sim. Eu estou me sentindo hoje igual aquele foguetinho lá do passo-repasse. Eu estou ficando no meu e-mail. Eu não deveria estar ficando no meu e-mail. Era eu estar fazendo as coisas, era o meu e-mail, porque eu tinha que estar recebendo aqui, o seu celular. Calma, deixa eu... Só tem isso para você, peço, só você... Tem uns particulares aí que a gente não interessa, não. Mas, enfim, eu estou me sentindo igual aquele negócio, você quer trocar uma geladeira por um pinguim, aí sim... Não... Mas... Oi? Eu trabalho com uma pessoa que ela... ela tem estabilidade hoje muito... Eu trabalho no posto de gasolina atualmente. E ela... A ganância dela é dinheiro, ela tem 65 anos, mas a mulher não correria que o que ele... O seu viz. Direto no posto, você vai correr para lá, não... Não tem chance para nada e eu queria que você viz. E já tem uma estabilidade enorme essa mulher. É uma mulher, ela é viúva hoje, hoje ela é viúva. Mas a correria da mulher é a ganância, penso que ela vai levar o dinheiro. Enfim, tem que ir deixando esse dinheiro, mas tem que começar a fazer um sistema de personal com ela para poder ela gastar esse dinheiro aí dela. É fácil ela gastar o meu do que eu gastar o dela. Então, vamos lá. Então, assim, existem algumas modificações com o passar da idade, né? Que tendem a se permanecer. Por exemplo, um papel mais ativo da mulher na sociedade, né? E na própria família também, haja vista também que existem muitas famílias, né? Que as mantenedoras hoje são as mulheres, né? Existem muitas famílias que não existem o dono da casa, existe a dona da casa, né? E não só porque mandam no marido, mas é porque são mantenedores da casa. Pois não? Eu ia perguntar qual o valor, assim, base que geralmente o personal cobra por hora particular. Antônio, eu vou, a gente estava num grupo ontem, um grupo do pessoal do quinto semestre, e a gente estava discutindo ontem no grupo isso. Já eram umas 10 e meia, 11 horas da noite, e o grupo bombando, né? Sobre essa discussão. Existe uma, isso é muito relativo. hoje nós não temos um piso salarial na educação física, certo? Não temos. E, assim, se a gente tivesse, eu tenho a minha opinião, né? Embora eu seja, eu tenha, veja a necessidade, mas eu seria contra, certo? Por que que eu seria contra? Supondo que o piso salarial hoje de um, de um personal trainer, vamos dizer, de um profissional de educação física na academia, vamos dizer que seja 5 mil reais, né? Tu fala daqui de Fortaleza, Antônio? Juazeiro do Norte, será? Juazeiro do Norte, vamos lá. Média salarial do profissional de educação física em Juazeiro do Norte, chega a 5 mil reais? Ah, eu não sei, eu tô fora. Pois é, imagina aí que, às vezes, tem academias que são, que... É o professor, chega não. Chega não. Então, o que que ia acontecer com essas academias, por exemplo, que não poderiam pagar 5 mil reais ao indivíduo personal, ao profissional? Isso eu tô falando de um profissional, só que a academia não vive só de um, não. A academia tem vários profissionais. Então, muitas academias iam quebrar, tá? E, por outro lado, também na moeda, vamos dizer que um profissional de academia, ele ganha 7 mil reais na academia. Ele ia aceitar o salário dele ser diminuído para 5 mil? Então, sim, é um, é um, é um negócio que você tem que, tem que saber discutir e saber como levar isso. É claro que você, você cobrar, por exemplo, 150 reais por mês de um sistema de treinamento personalizado, é lógico que isso aí é totalmente, eu não gosto nem de pensar. Por quê? Porque isso é desmerecer muito uma profissão, entendeu? Então, assim, vamos dizer que uma média entre 500 a 600 reais por indivíduo, eu acredito que seja um preço justo, né? Pelo que você investiu na sua carreira, pelo que você, pelo que você fez dentro de uma profissão, cursos que você fez, etc., né? E 500 reais para começar, eu acho um valor, um valor justo, né? E aí, o que que acontece? Claro que isso vai variar de acordo com a qualidade do teu trabalho. Eu tenho amigos que cobram 900 reais no sistema de personal. Tenho colegas que cobram também 600, 700 reais, né? Mas é um sistema, é um investimento que o indivíduo fez na vida dele, como pós-graduações, como cursos, etc., e esse conhecimento que ele pegou, que ele joga dentro da profissão dele, né? Por exemplo, eu, quando eu dava aula de personal, a primeira coisa que eu perguntava ao meu cliente era se ele tinha algum plano de saúde, né? E se ele tivesse o plano de saúde, uma das primeiras coisas que eu fazia com ele era para ele ir ao médico, né? Solicitar exames clínicos, laboratoriais, que é o mínimo, um sumário de urina, um exame de fezes, um exame de um hemograma completo, e daí, eu pegando aqueles dados ali, eu ia verificar, ia fazer a planilha de treinamento dele, mediante a necessidade que ele tinha, logicamente, em cima de uma análise clínica, né? mas isso aí o o personal X faz? Eu não sei. Será que ele fez esse investimento? Será que ele sabe trabalhar com isso? Prescrição de treinamento mediante uma análise clínico-laboratorial? Então, isso tudo vai variar de acordo com com a qualidade. Tudo é em relação à qualidade, né? Se você tem uma qualidade medíocre, você vai cobrar medíocre. Se você tem uma qualidade massa, você vai cobrar um preço legal. Mas tudo é relativo, entendeu? Fala, Miqués. Professor, boa noite. Boa. Então, repassar uma coisa que eu estava pensando, né? No caso, hoje em dia tem alguns profissionais que eles acabam tendo que se matar, literalmente, né? Para chegar a esse piso salarial que seria cinco mil reais, né? E às vezes acaba trabalhando em três turnos ali, começa às cinco da manhã, vai terminar às dez da noite. Pois é, e você ao invés de promover qualidade de vida, você promove. Mas e a sua, onde é que fica? Justamente, às vezes é isso que eu penso, né? Até por conta da educação física mesmo, às vezes é um curso que muitas vezes a gente vai fazer e chega alguns familiares que dizem, ah, você vai passar fome com a educação física. uma vez eu cheguei numa escola e o meu supervisor, ele chegou e disse assim, e aí, professor, tá pronto para trabalhar muito e ganhar pouco? Aí eu disse assim, cara, trabalhar muito e ganhar pouco é muito relativo, porque eu vou ganhar mediante o que eu trabalhar e com certeza você mesmo vai valorizar o meu trabalho depois que a gente começar. E assim foi feito, fiquei lá até, trabalhei lá oito anos nessa escola, né? Aí outra escola veio, comprou a franquia dessa escola, comprou a outra, eu não me adaptei ao novo sistema e pedi para sair, mas nada contra, foi só uma questão minha, pessoal. E aí eu, foi a época também que eu tinha passado no concurso público e daí eu assumi, juntou o útil ao agradável e aí eu assumi o concurso e, enfim, graças a Deus estou muito bem, obrigado. Mas, é uma questão mesmo de você investir em você próprio, né? E também você colocar o preço no produto que você, que você vende, certo? Por exemplo, se você faz, por exemplo, a Nayana aí está fazendo uma pós-graduação em grupos especiais. Eu não sei qual o valor que ela está pagando, mas vamos dizer que seja na base de 3 mil, 3.600 reais o valor total do curso, né? Então, você pega e você vai trabalhar com grupos especiais também, isso é um upgrade lá do teu trabalho, né? Do teu, do teu, da tua, do teu leque de competências, vamos dizer assim. E é claro que você vai ter que se valorizar um pouco mais em relação a isso, né? Muita gente pensa que vai ter mais clientes se você cobrar menos. Eu acho o contrário, eu acho que você tem que cobrar o preço justo, certo? Às vezes, o barato sai caro, como diz o ditado, né? Às vezes, vai cobrar baratinho demais, barato demais porque você não tem tanta qualidade. eu, enfim, eu sou meio suspeito de falar disso por enquanto, né? Mas, voltando aqui o nosso, o nosso viés, né? Então, assim, essa é uma área, né? De atuação do profissional de educação física que é uma área muito promissora e que muita gente despreza, né? Eu já vi, infelizmente, vários profissionais quando chegam pessoas dessa, nessa faixa etária de 40 a 65 anos dentro de uma academia, desprezam essas pessoas, né? Porque querem dar ênfase ao treinamento para as meninas, né? Para os mais jovens, para a galera que levanta mais carga, e daí é um tiro no pé. Porque na primeira, na primeira chuva que tiver, esse indivíduo sai da academia e te deixa lá viúvo. E essas pessoas, não. Pode passar um tsunami e quando passar aquela onda toda, ele está lá contigo firme e forte. Experiência própria, viu? Enfim, e por que que a gente deve estudar o comportamento desses indivíduos, o desenvolvimento desses indivíduos, muitos de nós, muitos de nós não, muitos de vocês aí ainda não chegaram a essa fase, essa idade de 40 anos, né? E como é que você pode saber o que vai acontecer com o indivíduo que tem 40, 65 anos, se você não tem um conhecimento próprio? Então, por isso que você precisa estudar. Você precisa ter cuidado também com essas pessoas, porque existem algumas demandas individuais a respeito das suas histórias de vida, né? Em razão dessa grande diversidade de história de vida, e como a Nayana está falando aí agora, né? Sobre o pós-graduação pós-graduação dela em treinamento para grupos especiais, né? Esse é o cuidado que você tem que ter, né? Para grupos especiais. Ontem eu estava conversando aqui com a minha esposa, e entrou nesse viés também, a gente estava conversando junto e tudo sobre isso, e a minha esposa também é profissional de educação física, sobre, assim, eu estou começando a dar, começando não, Eu já estou dando aula para o bacharelado há algum tempo, e entrei agora nessa coordenação dos estágios, né? E vendo, analisando documentações, né? Analisando situações, eu percebi que eu estou um pouco fora do mercado, né? Estou percebendo que eu estou um pouco alheio, às vezes, até o que o mercado exige. Até porque a minha área de atuação hoje é uma área de atuação acadêmica e escolar, né? Faz muito tempo que eu não entro numa academia para trabalhar, na academia para praticar. Mas, estou pensando em voltar, estou pensando seriamente em voltar, né? As, as minhas práticas de personal, né? Fazer aqui uns personalzinhos aqui, acolá, para pagar pelo menos a gasolina do carro, que está caro. Mas, para que eu volte, eu vou fazer exatamente como está aí a Nayana, né? Pós-graduações, não, mas cursos extracurriculares, sim. Fazer alguns cursos de atualização, né? alguns cursos também para ver como é que anda o mercado e eu acho muito importante a gente se atualizar com relação a isso. Eu tenho o meu diploma, né? Eu tenho o meu diploma, mas o meu diploma, ele não foi, ele não foi construído e ele não foi recebido para eu trabalhar para mim, mas sim para eu trabalhar para a sociedade. Então, enfim, vou ver se eu volto aí aos meus sistemas de personal. Vou ver aí se eu ainda tenho um saco para isso ainda. Enfim, estudar bastante esse processo de envelhecimento, no que se refere a essa faixa etária e daí em diante, é muito importante para que a gente tenha base principalmente nas planilhas de treinamento e que a gente vai passar para o seu indivíduo. Ok? Tudo tranquilo? Quando eu for para Tianguá, eu quero treinar contigo, viu, Naian? Gente, 20 horas e 40 minutos, roubei 10 minutinhos de vocês, tudo tranquilo, gente? Tudo fechado? Tudo ok? Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém quer completar aí alguma coisa, complementar alguma coisa? Fernanda? Não, tudo ok. Ok? Ok. Show de bola. Vamos terminando por aqui a nossa aula, o nosso encontro, tá? Daqui a pouco nós... Eu estou enviando para você um... para vocês aí a nossa... a nossa vídeo aula de hoje, tá? E assim iremos. eu quero encerrar a gravação aqui agora, mas eu quero conversar com vocês uma coisinha aqui bem rapidinho, tá bom? Não saiam ainda da... da sala, ok? Ok. Ok.